Ele é diretor de produto da Focus Textile, maior distribuidora de tecidos do Brasil, quiçá da América Latina, mercado que vocês conhecem e também transitam muito, que é o mercado da moda. Nós vamos trazer aqui o Leonardo Halal. O que é ser diretor de produto? O diretor de produto tem que zelar por uma boa coleção. Então, os produtos oferecidos, a moda é toda temporal. Então, você tem estações e é importante que você dê um sopro novo a cada estação. Logicamente que, há uns anos atrás, a estação de moda era muito mais engessada. Agora é verão, vira chave. Agora é inverno, vira chave. Alto verão. Hoje, a gente não consegue mais enxergar isso como era antigamente. Na realidade, é uma grande onda, onde as coisas vão acontecendo de maneira... A evolução é muito natural, ela é gradual. Então, você não tem mais grandes rupturas. Obviamente que você precisa lançar coleções. Eu acho que isso vai ser sempre uma necessidade da moda. Mas você participa do processo criativo? Totalmente. 100%. 100%? 100%. E onde você busca essa inspiração para fazer essas criações? Eu queria entender, literalmente, como é que você para para pensar num produto para lançar? É isso? Na realidade, esse processo criativo evoluiu muito. Porque no passado, eu estou falando isso por mim, mas falo pelas marcas de moda também. Porque é tudo muito parecido. Tecido ou roupa, no fundo, o processo criativo é praticamente igual. No passado, você tinha alguns ícones que eram seguidos. Um grande estilista, Dior, Chanel. Então, a gente falava amém para aquilo que aquele estilista propunha. E todos seguiam um efeito humanado. Entendi. Se nós tivéssemos rede social naquela época, então esses grandes ícones teriam muitos seguidores. Milhões de seguidores nas suas redes sociais. E todos acompanhavam, então, aquilo que eles propunham como moda. Ou seja, esses grandes ícones faziam a moda. Entendi. Esse processo se reverteu. Como é que é agora? Hoje, o consumidor que era um grande seguidor desse pessoal, ele passa a ditar as regras agora. E os designers têm que observar o comportamento desses consumidores. Então, o jogo se inverteu. A rua, hoje, é a maior produtora de novidades. Então, a forma como se mistura uma peça. Então, você tem os Instagrams de street fashion, onde você vê comportamento de consumidores, de indivíduos. E os estilistas, os grandes nomes da moda, as grandes marcas, estão de olho exatamente nisso. O jogo virou. Então, hoje, o indivíduo influencia a marca. Antigamente, a marca influenciava o indivíduo. Então, o fator observação tem que ser muito grande. Você tem que estar ligado no que está acontecendo na rua. Claro que hoje você tem o mecanismo da rede social. Ela facilita tudo. E se não fosse a rede social, o indivíduo não teria alcançado esse posto de o grande ditador das tendências. Hoje, então, esses consumidores mais antenados, mais trendsetters, esses caras são acompanhados, seguidos. E você pode visualizar o comportamento desses consumidores através da rede social. Entendi. Então, ela foi o grande canal que inverteu esse jogo. A gente, quando cria uma marca, a gente tem que estar observando esses caras. Então, eu, por exemplo, tenho a minha conta pessoal de Instagram, mas eu tenho uma outra conta onde o meu nome não aparece, onde eu sigo as pessoas que me interessam seguir. Eu não quero nem mostrar que estou seguindo essas pessoas, mas eu sigo estrategicamente nessa conta só pessoas que me agregam alguma coisa. Que podem ser fontes de inspiração também? Total. É aí que está o lance. Nós estamos sentindo demais, porque a pesquisa ideal de moda tem que ser um misto entre essa pesquisa digital, que eu falei para você em redes sociais, em birros digitais e etc., mas você precisa da pesquisa a campo. E nós estamos sentindo muita falta disso. Nós paramos de viajar. Sim. E vocês viajam, viajavam muito então? Demais, demais. Você tinha que sair pelo mundo para... É, então você tem, a gente tem, não é demais, mas a gente tem pelo menos quatro viagens anuais, onde a gente está sempre na Europa, a gente está eventualmente em Nova Iorque, então Londres, Paris, Nova Iorque, Espanha a gente vai bastante também ultimamente. E a China, demais. A China a gente tem que estar lá, porque a China hoje é o centro do mundo têxtil. As feiras chinesas lá é onde tudo acontece, você precisa estar lá também acompanhando isso tudo. Mas essa perna nós perdemos, a perna da viagem, que era o contato físico. Você entrar numa loja, sentir o aroma, eles colocam os aromas, toda aquela identidade da marca, que hoje é multissensorial, música, aromas, tato, contato com aquele vendedor que está ali conversando com você, e isso nós perdemos. Então nós nos restringimos à pesquisa de rede social. Esse trabalho que você faz, há quantos anos você já está fazendo isso? Rapaz, muito. Muitos anos? Muito. A sua trajetória, você disse que veio de família, uma coisa familiar. Mas assim, além de você trabalhar com marcas, você desenvolve algum trabalho também em rede social. Sim. E que não tem nada a ver com marca. É, nesse caso, a minha vida se divide acho que em dois prismas. Um prisma é esse contato com o mundo têxtil e o contato com as marcas, procurar oferecer para as marcas de moda, e não só para as marcas de moda, mas para tacadiças de tecidos, pequenos ateliês emergentes, procurar mostrar para eles tudo que o mercado têxtil oferece, o mercado têxtil mundial oferece. Entendi. Esse é um prisma meu. O outro prisma é o contato com o indivíduo através da minha rede social. Então, ali, porque eu sempre tive contato com marcas, eu não chegava no consumidor final. E o grande barato meu é o contato com o indivíduo. Então, eu uso esse canal da rede social para ter o contato com o indivíduo. Mas o que você entrega para essas pessoas da rede social? Você falou de marca e tem esse teu barato de fazer alguma coisa que você entende. E você entrega para o público direto consumidor. O que você leva para eles? Qual é o teu barato aí? Qual é a tua produção de conteúdo para eles? Eu costumo mostrar para eles que hoje quem faz a tendência são eles mesmos e não as marcas. Muitos indivíduos não têm essa noção. Eles acham que eles têm que andar pelo shopping, perguntar para um vendedor o que é bacana ou não. Tem gente que é muito bem resolvida. Tem muitos que não são. Estou falando desses que não são tão bem resolvidos. Eles acham que eles vão olhar uma celebridade no Instagram e vão copiar o look cabo a rabo. Vai comprar a peça daquela mesma cor, o sapato quase igual. Fazer a mesma pose que a celebridade fez, para postar a foto e tal. E eu tento mostrar que o caminho definitivamente não é esse. O caminho é você se compreender, entender quem você é, entender a sua essência. E aí sim você começa a entender as possibilidades que existem no mundo para você se vestir. Existe regra para isso? A regra para se vestir, você diz? É. Tem que ter algum critério? Ou simplesmente, eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma figura que ele gosta de usar um chapéu, ele coloca um paletó e usa um tênis e uma camiseta e vai. E eu acho aquele cara, eu olho para ele e falo assim, pô, é estiloso. Me chama a atenção a forma dele se vestir. É isso talvez que você estimule nas pessoas? Eu acho que a regra, Charles, é você se vestir para você, em primeiro lugar. Essa é a grande regra. Quando você coloca alguma coisa que não tem a ver com você, a primeira hora que você sai, você não está seguro. Você está carregando um negócio. Pô, eu botei essa calça rasgada, essa calça rasgada, não tem. Mas eu vou botar, porque eu estou vendo, então eu vou botar essa calça rasgada e vou sair com essa calça rasgada. Entendi. Quando você chega no lugar, parece que você está manco. Essa calça está pesada. Você já não fica natural. Você já não é você. Então assim, eu acho que você tem que ter duas preocupações. Uma é usar o que você gosta, aquilo que você se identifica. E a segunda é um pouco de senso estético. É importante você ter um senso estético também. Você tem cores que harmonizam melhor, com outras cores. Esse tipo de observação, aí você aprende olhando, observando, compreendendo um pouco esse mundo estético. Tem pessoas que têm mais facilidade. As que não têm, acho que é interessante pesquisarem mais. Mas sobretudo a regra é essa, é se vestir para você. Entendi. Agora assim, esse seu canal de rede social, qual é o endereço para os nossos agenciados aqui da Gloss? O meu canal é o leonardo.halal. Esse é o meu canal, arroba leonardo.halal. Halal é o nome árabe, e é H-A-L-L-A-E. Então, o conselho que eu dou para essas pessoas que estão querendo entrar, de alguma maneira, nesse mundo da moda, ou como um modelo, ou coisa do tipo, é o seguinte, a moda, graças a Deus, está cada vez mais inclusiva. Eu acho que esse é um barato bem interessante. Então, hoje, por muito tempo, nós admiramos as grandes convenções de imagem. E as convenções de imagem, elas vão mudando com o tempo. Então, logicamente, que lá nos anos 50, você tinha aquela mulher muito mais cheinha, e aquilo era bacana de ser visto. Hoje, o mundo é muito mais plural, então as estéticas, todas elas estão sendo muito mais aceitas. E isso já se reflete até no mercado de agências. Hoje, uma agência que não contrata pessoas com tipos físicos diversos e plurais, ela fica relativamente um passo atrás do mercado. Então, não se preocupe se você tem uma medida ali que é um pouquinho fora ou acolá. Ah, eu acho que a minha proporção aqui não é ideal e tal, porque hoje todos estamos olhando para a diversidade e entendemos que os diferenciais de cada pessoa não são defeitos. São diferenciais que tornam as pessoas exclusivas, únicas, singulares, genuínas. Então, é assim que está, Charles. Eu vou ver dessa forma. Gostei, o recado está dado aí. Bom, gente, é isso aí. Então, a gente conversou com o Leonardo Ralao, diretor de produto da Focus Texto. Prazer em receber você aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado você, Charles. E daqui a pouco a gente volta. Obrigado. 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 Obrigado.